Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e seja todos bem-vindos a mais um vídeo. E no meu vídeo de hoje vem trazer pra vocês praticamente aí vai ser um detonado, um walkthrough pra vocês. E primeiramente aqui eu estou gravando no Playstation 3, porque agora eu estou usando aqui a minha placa de captura da Avermedia, uma Game Capture HD. E eu quero trazer pra vocês esse game inteiro pra vocês com esse detonado, beleza? Então eu vou iniciar o jogo aqui. Deixa eu dar meu start, deixa eu vir aqui em opções. Deixa eu ver se tem como deixar um pouco... O idioma aqui tá em português, né? O áudio tá em português também. E vocês vão ver como o jogo tá muito bom. Pra quem jogou e terminou o jogo, é um ótimo jogo. E eu ainda não joguei o Killzone 2. Provavelmente eu vou jogar. Primeiramente eu vou pegar ele. E é isso aí galera, vamos lá começar a nossa campanha aqui. É... Nova campanha. Soldado. Vamos lá. Eu também queria agradecer o pessoal que sempre está acompanhando o meu canal aí. Sempre estão aí dando aquele apoio total. Porém, eu estou aqui no YouTube ainda por causa dessas pessoas. Porque se não fossem essas pessoas que dessem um apoio pra mim total, eu acho que eu não... Eu tinha parado de fazer meus vídeos. Porém, eu acho que eu não tinha parado porque eu gosto muito de fazer meus vídeos. E não é por nada que hoje em dia eu tenho meus equipamentos para poder fazer meus vídeos, beleza? Então, você está carregando aqui e vamos começar logo essa batalha fantástica e essa jornada. Pra quem não sabe, eu estou capturando em 720p. Se vocês querem aumentar um pouco a resolução depois aí, é só aumentar, beleza? Então, vamos lá. Seis meses atrás, nossos inimigos mataram um grande homem. Escolar Visar, o pai de nossa nação. Hoje, lembramos a esperança que ele nos deu. O objetivo que ele nos deu. A visão que ele nos deu. Uma visão em que o povo de Helgast reclama seu lugar de direito no universo. Daqui a alguns anos, contaremos sobre este dia para nossos filhos. O dia em que sua visão se tornou nossa realidade. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar. O jogo está muito bom. Eu finalizei esse jogo e esse jogo está muito fantástico. Deixa eu ver aqui. Vamos começar. Primeiramente, acho que vai ter o tutorial, né? Como você manusear a arma e tal. É muito básico, muito fácil. Vou só esperar aqui, dando um load. Um ótimo jogo. Enfim, um dos jogos mais fodas do PS3. Que é o Killzone. E eu me lembro, antigamente, quando eu jogava muito Call of Duty, no Call of Duty 4, que eu vinha, esses vídeos do Killzone. Eu achava muito foda, cara. Muito bom. Você já sabe o que fazer. Apresente-se ao sargento de plantão. Vamos apresentar ao sargento de plantão. A segurança é responsabilidade de todos. Denunciem qualquer comportamento suspeito para seu superior imediato. Entrar na cabine. Eu sei o que é isso. É se ele abrir para mim aqui. Vamos, irmão. Ape para mim aqui. Valeu, valeu. Obrigado. Apertando o direcional para cima, ele indica aonde que é o objetivo para você estar indo. Nossa. Estão capotando o cara ali já. Vamos lá. Vamos lá. Se ele não abrir para mim aqui, não tem como eu passar, né? Aí, meu. Primeiro objetivo. Só apertar para cima no direcional e vai te indicar para onde você vai. Não tem muito... Aqui, ó. Estou até explicando. Direcional, botão para cima. Para cima para ter o destino objetivo. Ok. Ai, meu irmão. Abre o bagulho para mim aqui. Ai, é só eu que abro. Desculpa aí. Foi mal. Eu terminei esse jogo faz um tempo já. Enfim, faz um tempinho mesmo, né? Bom, vamos lá subir em cima agora. Vamos lá subir lá. Eu queria correr, mas eu não posso estar correndo ainda. Tem que esperar. Ah, que lerdeza como eu queria correr. Bem na manhã do gato. Aqui é na área de treinamento. Aqui a gente vai pegar as armas. E aí, só vacilando. Desculpa. O bolinho aí. Uma caixa de arma para pegar. Ok. R1. Show. Não tem nem como errar. Vamos ver se eu consigo acertar certinho aqui. Caraca. O cara arrepende tudo do lado aqui. Vamos ver. Vou pegar a minha munição. Apertar o botão para recarregar. Vamos lá, irmão. Carregando. Manter o botão pressionado para pegar a arma. Vamos ver. Vou pegar essa arma aqui. Show. Ah, tinha que acertar isso aqui, mano. Deixa eu ver se acerto aqui. Vou almoçar de novo. Não ia atirar. Vai lá. Vai lá. A mira vermelha. Boa. Eu acho que era isso que eu tinha que fazer. Aperta o botão para recarregar. Alterar a arma. Show time. Show time. No caso, tem que acertar os humanos, porque aqui eles acham. Porque eu estou como os caras, né? Os cabeçudos daqui. R1. Cadê o botão? Nossa, está muito... Caramba, está muito... Só apertar o botãozinho rapidão, coisa. Fica abaixado e virar mais tempo. Você pode espiar para ver os alvos enquanto estiver protegido. L. Esses alvos estáticos não atiram em você, mas os ISA vão atirar. Fica abaixado e viverá mais tempo. Você pode espiar para ver os alvos enquanto estiver protegido. L2. Você pode espiar para ver os alvos enquanto estiver protegido. Ele explica certinho. Para você levantar a cabeça, só. Show time. Não tem erro. Para mirar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, terminou aqui o treinamento. O residente está o que é você na sala de transmissão. O treinamento aqui é chatinho, cara. Deveria ser um pouco mais tranquilo, né? Deixa eu pegar a munição aqui porque está ligado, né? Apresenta-se no H3 para testes de protótipo. Vamos lá, vamos lá. Parece que estou correndo. Nem estou correndo aqui, cara. Pare de ficar atiado. Ai, caramba. Travou. Aí. Vamos subir escadas no telão. Subindo as escadas. O cara é muito devagar, cara. Vamos lá, irmãozão. Abre a porta aí. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Descer essa escada por aqui. Esse cara apareceu do nada aqui, mano. Vamos, vamos, vamos. Descer essa escada aqui também. E aí, irmãozão. Vamos embora direto. Vamos descer por aqui. Só trocar pra frente que eu vou mostrar o objetivo. Bom, galera. Essa parte aqui é muito foda. Eu sei o que essa nação precisa. E eu vou acabar com essa doença de obediência e submissão. Então, para um cara bizarro. Amanhã lançamos a maior campanha militar de nossa história. E o jogo em português melhor ainda, que você entende bastante o que está acontecendo e tal. Para quem não sabe, eu sou que nem aquele robô ali. Enfim, eu sou esse cara. Mas ninguém imaginava... Ha! Que eu sou amigo dele. Show de bola, amigos. Então, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Beleza? Essa que foi a primeira parte do detonado. Eu espero que vocês tenham curtido, né? E se caso vocês gostarem bastante do vídeo, eu espero vocês que deixem aquele like e aquele favorito no vídeo para ajudar a divulgação no vídeo do canal. Beleza? E vai ter continuação. Pode deixar que eu vou estar continuando fazendo a missão para vocês de ponta a ponta. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Beleza? Então, fui! Posso fazer. Com certeza. É claro, general.